Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Vamos resolver mais uma questão do Enem 2014. Essa aqui é o seguinte, ela fala de porcentagem e consumo de água de acordo com a ONU. Vamos lá! De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes, 33% são utilizados em descarga de banheiro, 27% são para cozinhar e beber, 15% são para demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa por dia em algumas atividades. Aqui ele dá o quadro, não vou ler tudo, não. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água, quanto? Ora, amiguinho, é muito simples. Primeiro, eu vou pegar esses 200 litros que os brasileiros usam por dia e vou calcular quanto é 25% de 200 litros. Vamos ver. É água equivalente a tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. Vamos lá. Dá para fazer de cabeça? Claro que dá. 25% é 1 quarto. 1 quarto de 200 litros, 50 litros. É ou não é? Então, aqui eu vou ter 50 litros. Isso é quanto os brasileiros usam. Beleza? 33% utilizado em descarga de banheiro. Eu posso fazer de cabeça também? Posso. Porque 200 é o dobro de 100. Se fosse 100, por exemplo, 100 litros por dia que o brasileiro utilizasse, eu ia achar que 33% seria equivalente a 33 litros. Como são 200 litros, é o dobro disso. É ou não é? Então, 66. 66 litros é para a descarga de banheiro. 27% para cozinhar e beber. Usando a mesma lógica, o dobro de 27, 54. Então, aqui é 54 litros. E 15% para a demais atividade, que vai equivaler a 30 pela mesma lógica. É ou não é? A gente calculou esses valores aqui bem rapidinho usando essa lógica que eu falei. Beleza? Agora é o seguinte, vamos comparar esses valores com os valores da tabela. Olha só. Então, para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. São três coisas. É isso aqui. Lavar as mãos aqui e escovar os dentes aqui. Certo? Então, somando esses três valores, eu vou ter o quê? Olha só, vou fazer aqui do lado. 24 mais 3,2. Repare que o 24 é um número inteiro, ele não tem vírgula. Então, vou colocar uma vírgula, vírgula embaixo de vírgula. E completar com as casas decimais necessárias. E escovar os dentes, 2,4. 2,4, somando tudo isso, eu vou ter 6 aqui, vírgula. 4 mais 3, 7, mais 2, 9. E aqui, 2. Então, 29,6 litros é o que a ONU recomenda como sugestão. E qual é a diferença, então, disso daqui? 50 litros para isso aqui. Dá para perceber que é de 20 litros, vírgula 4. 50 litros menos 29,6 litros é igual a 20,4 litros. É só fazer essa conta aqui bonitinho. Beleza? E agora, para a descarga de banheiro. A gente usa 66 litros e são recomendados 18. Vou fazer de uma outra cor aqui. Vou fazer de vermelho. Então, a gente usa 66 e o recomendado é que seja 18. Qual é essa diferença, 66 litros menos 18 litros? Ora, se fosse 66 menos 20, isso daria 46. Como é menos 18, então vai dar 48. 48 litros de diferença aqui. Beleza? E, finalmente, 27% é para cozinhar e beber. Então, 54 litros que a gente consome. Quando o recomendado é 22. Vou fazer de uma outra cor aqui, fazer, sei lá, de roxo. Então, 22 litros é o recomendado. A gente consome 54. 54 litros menos 22, isso é igual, então, a 32 litros. É ou não é? E, para as demais atividades, ele fala que não precisa economizar, certo? Então, qual vai ser esse valor? A gente vai ter que somar tudo isso daqui, né? Para saber qual vai ser o valor que a gente quer para dar a resposta aqui. Então, é o seguinte, 20,4 mais 48, vou botar vírgula zero para igualar as casas decimais, mais 32, vírgula zero. Somando isso daqui tudo, aqui vai dar 4. Aqui, 8 mais 2 é 10, vai 1. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4 é 7, 7 mais 3 é 10. Então, deu 100,4 litros. Tranquilo? Qual é a resposta, então? Letra C. Aqui, o problema é exatamente você fazer esses cálculos rapidamente de cabeça, certo? Se você conseguir, tiver o cálculo mental apurado, então, você resolve esse problema aqui bem rapidinho. Tranquilo? Gostou do vídeo? Deixa aquele gostei e se inscreva aqui no Matemática Rio. Clique em cima do logotipo. E aí, você vai se juntar à nossa família matemática. Abraço, tchau, tchau.